Jaca Torta, mais uma noite! Aduide, mais uma noite! Vamos embora, Drongo! Mas aí, acaba a pasta! E você me deve quatro mil reais, Mongo! Ah não, eu tava brincando, Drongo! Aduide, Mongo Bobo! Hoje é você quem cuida do escritório! Nem me lembre! Vamos lá escolher os animatrônicos, Mongo! Não, Drongo! É melhor escolher quando estiver perto de amanhecer, sabia? Mas aí a gente brinca só um pouco! Sim! Vamos lá, deixa de bobeira! Não, Drongo! Agora é eu que escolho! Tá, mas escolhe cinco fraquinhos, Drongo! Cinco? Mas você escolheu dez pra mim, Mongo! Também vão ser legal com você! E escolher um? Não! Escolher dez! Aduide! Jaca Torta! Jaca Torta! Eu escolho esse! 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 E esse! Mais esse! E esse! E esse! E esse! E esse! Hum... Esse também! E mais esse! Pronto! Deu dez, Drongo! Será? Sim! Vamos lá agora! Um! Dois! Três! Ei! Não tem dez não! Tá querendo me enganar, Mongo? Sim, ué! Ah, bom! Então tá! Vamos! Uhul! Menos um! Não! Vamos escolher mais um! Esse! Jaca Torta! Agora eu vou ali embaixo da mesa pra assistir você brincar, Mongo! Ah, Drongo! Não quero mais brincar disso! Tenho medo! Tudo bem, Mongo! Mesmo mesmo? Sim! Pode me pagar os quatro mil da aposta! Jaca Torta! Não, não! Vamos lá! Brincar! Ai! O Rockstar Freddy! A Biddy! Já começou! Me dá uma esmolinha? Por favor! Só cinco moedas! Ah! Ai, ai, ai! Tá bom! Tá bom! Só o que me faltava! Animatrônico mendigo agora! Ele só quer um dinheiro pra pinga, Mongo! Pior ainda! Ai! Que susto! O Foxy fica se jogando nos outros! Credo! Que oferecido! Vamos ver as câmeras! Jaca Torta! Tem que assistir o show do Funtime Foxy! No horário! Senão ele pega a gente! Aduide! Show de palhaço! Aduide! Aduide! Tenho que lembrar! Show do Funtime Foxy! As duas da manhã! Aduide! Aduide! O Foxy se jogando nos outros de novo! Aduide! Vou varrer essa bagunça já já! Ai, ai, ai! A música da Ballora! Ela deve estar chegando! Ai! O Golden Freddy! Ufa! O show da Funtime Foxy! Tenho que ver, senão ela vem aqui! É o balde da titica! Parapá, parapá, parapá! É o balde da titica! Parapá, parapá, parapá! Ufa! Deu tempo de ver! Não que eu tenha gostado! Ai! Que medo! Aduide! O Mongo está esperto! Por sua culpa, tive de aprender a sobreviver, né, Drongo? De nada, Mongo! Mas eu preferia não precisar aprender isso! Não pode encarar! Não pode encarar! Mongo! Lembra que o F te vence ouvir barulho alto! Chaca Torta! Barulho alto igual você gritando, Drongo! É! É! Uhul! Escapei! Olha o barulho da ventilação, Mongo! Caralho! Chaca Torta! É! 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 Venci! 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 Você me deve quatro mil reais, Drongo! Não sei de nada! Drongo! Lá, lá, lá! Me pague, Drongo! Volta aqui, Drongo! Vou daqui, Drongo! Vá! É! De nada! Obrigado.